A quilômetros era possível observar a nuvem de fumaça escura. No depósito, os funcionários desesperados tentavam controlar as chamas. Os bombeiros foram acionados, mas estavam combatendo outro incêndio e demoraram chegar. O sufoco é muito grande e que isso sirva de exemplo para todos nós, a população de Picos. Isso que aconteceu com a gente aqui é um incêndio criminoso. Veio ali do lado do Jumbo, o fogo passou por cima do muro. Nós temos aqui alguns paletes, quando a gente trabalhava com a escola, e os paletes ficam no pé do muro. Esse fogo ultrapassou o muro, pegou no capim, pegou nos paletes e veio adentrar o nosso depósito, que a gente guarda aqui os móveis e elétrons. O fogo começou em uma área de vegetação seca que fica localizada por trás do depósito. Como no local existiam muitos produtos de fácil combustão, acabou facilitando a propagação das chamas. De acordo com os funcionários, esse fogo veio do lado de fora da vegetação e chegou a tocar nesse ambiente. O que acontece? Nota-se que existia uma vegetação aqui que deveria ter sido feita uma limpeza. Então como não foi feito, foi passando propagação madeira, foram se consumindo, pegando fogo, e aí conseguiu atingir o galpão. O depósito, que corre risco de desabar após o incêndio, guardava móveis e eletrodomésticos que seriam comercializados em municípios da região. Todos os produtos foram consumidos pelas chamas. Nós temos água aqui dentro do nosso depósito, temos mangueira, a gente começou a jogar. Apesar da proporção ser muito grande e não ter essa orientação do corpo de bombeiro, mas a gente foi ajudando, porque o fogo estava alastrando muito ligeiro, entrando para dentro do depósito e a gente fica com medo. Todo mundo aqui corremos com baldo, com mangueira, da melhor forma que a gente pudesse ajudar para salvar o patrimônio da empresa. É daqui que a gente sobrevive e a gente vê o nosso futuro indo embora, pegando fogo. Se a empresa acabar, a gente perde nossos empregos. Então todos se empenharam. O corpo de bombeiros teve dificuldade de controlar as chamas. O espaço, que conta com vários depósitos, não dispõe de hidrante para auxiliar no combate a incêndios. Infelizmente não tinha hidrante na empresa. Quer dizer, é importante que as empresas de Bico se atentem para isso? É importante, em vista que o trabalho preventivo, ele funciona muito melhor do que chegarmos e ver a atuação do corpo de bombeiro em uma situação dessa, de um grande incêndio, sem os preventivos fixos necessários para a instituição.